Vou chamar Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, para a gente falar sobre destaques da RBA, inclusive. Oi, Paulo, já está por aqui, já. Tudo bom com você, Paulo? Oi, Thalita. Boa tarde, tudo bem? Por aí? Tudo certo por aqui também, Paulo. Vamos começar falando sobre essa pesquisa Genial Quest, que foi divulgada ontem. Tem, claro, Lula na liderança, como as outras pesquisas já vêm trazendo em relação à corrida eleitoral, agora 2022, intenções de voto. Mas há outros aspectos muito interessantes que essa pesquisa traz. Por exemplo, rejeição de Bolsonaro em relação a várias áreas de atuação. E daí eu quero que o Paulo comente um pouco mais explicadamente, especificadamente para a gente essas áreas. Por exemplo, o combate à inflação, 80% dos brasileiros reprovam a maneira como Jair Bolsonaro lida com isso. É muito, é um índice bastante admirável, enfim, preocupante para Bolsonaro. É, preocupante para o Bolsonaro, mas também para todo mundo, né? Porque trata-se da mais pura verdade, né? As pessoas, né? O povão, a classe média, pode não entender suficientemente de economia, de como se constrói, ou como se combate, ou como se tem sucesso no crescimento econômico, mas elas entendem o que acontece com a vida delas. E isso está batendo diretamente. O resultado de três anos de governo está batendo diretamente na vida das pessoas. E como dizia o marqueteiro do Bill Clinton, nos anos 90, é a economia estúpida, né? Que mexe com a vida das pessoas. Então, 80% das pessoas desaprovam a forma como o presidente Bolsonaro enfrenta a inflação. 80%. 65% das pessoas desaprovam a forma como o governo Bolsonaro enfrenta a pandemia da Covid-19. Então, para quem que ele faz discurso negacionista, antivacina e vendendo tratamento cientificamente ineficaz, né? Para o público dele. Para o público minoritário da sociedade, que ainda está presente ali, né? Nas pesquisas como pessoas que estão dando alguma sustentação política, né? Para o Bolsonaro. 63% das pessoas desaprovam a forma como o governo atua para criar emprego, né? Ou seja, ele não atua para criar emprego, né? Simplesmente tem tentado reduzir o custo do trabalho, precarizar o trabalho para que as empresas tenham menos despesa e possam contratar. É um argumento que fracassou em todos os lugares do mundo e fracassou no Brasil. Tanto é que o desemprego está aí em níveis muito altos, né? E a qualidade dos empregos que estão criados é muito ruim. E a renda do brasileiro desprezou. Tem com os piores níveis da década, né? Então, as pessoas estão duras. A inflação está correndo solta. E o governo não está tomando medidas eficazes para enfrentar isso daí. Isso explica por quê. Porque boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 hoje estão decepcionadas, né? Cerca de um em cada quatro eleitor do Bolsonaro já se arrependeu, né? E uma parte deles está em vias de, né? Isso explica por que o Bolsonaro tem hoje 66% de rejeição. Ou seja, pessoas que responderam na pesquisa Genial Quest, que conhecem o candidato e não votaria no candidato de jeito nenhum. Então, é uma rejeição muito alta, né? Por isso que fica, assim, uma impressão de que hoje... Há cerca de quatro, cinco meses, lá para outubro, setembro do ano passado, quando a gente conversava sobre pesquisa, eu falava... Talita, é muito cedo, eu não gosto de ficar avaliando pesquisa porque é um momento muito distante da eleição e tudo mais, né? Agora já não está tão cedo assim, né? Os candidatos aí têm até... Aí abriu para se definir, né? O ministro Barroso ontem deu até 31 de maio para que os partidos se entendam com relação à formação de federações, né? Que é algo muito mais evoluído do que as antigas coligações, né? Porque compromete as pessoas a ficarem quatro anos em defesa de um programa de conjunto, de atuação, né? Então, não é um voto comercial, é um voto mais programático, mais ideológico. Então, alguns cuidados que precisam ser tomados agora, eu acho, é que por parte do campo progressista, é conseguir respeitar as regras da legislação eleitoral, não precipitar campanhas, não correr o risco de ter uma multa ou de ter uma impugnação por causa de campanha antecipada, né? E construir, né? Como parece que é o caminho que está sendo tomado, a tal da governabilidade, né? Hoje, como falei na semana passada, a gente tem o pior congresso da história recente, né? Então, é muito importante, né? É muito, mas muito importante alertar as pessoas de que não adianta só votar no governador, só votar no presidente da república, escolher o que está mais bem posicionado, ou aquele em que você acredita mais. É muito importante, sim, né? Mas é muito importante eleger um congresso mais decente, um congresso que tenha mais compromisso com a democracia, que tenha mais compromisso com os direitos sociais. O Brasil da Constituição de 1988, ele construiu, ele construiu, vinha construindo um estado de bem-estar social, com padrão europeu. Obviamente que isso levaria algumas décadas para ser construído, mas foi brutalmente interrompido esse processo. As pessoas precisam olhar para trás, precisam lembrar em quem elas votaram para deputado estadual, em quem elas votaram para deputado federal, e refletir como se portaram essas pessoas na questão ambiental, como se comportaram essas pessoas na questão econômica, na questão do mundo do trabalho, nos direitos sociais. É muito importante que o campo progressista saiba comunicar e trazer esse histórico para as pessoas, para que elas reflitam que o voto dela é muito maior e muito mais importante do que ela imagina. Então, hoje, a terceira via, por exemplo, ela também está com a mesma dificuldade do Bolsonaro de sair, de patinar por causa disso também, porque a terceira via é formada por quem? Por João Dória, que é o PSDB, que é o partido que ajudou a dar o golpe e é o partido que ajudou a interromper essa movimentação brusca do Brasil em direção ao estado de bem-estar social. Então, o João Dória tem uma rejeição de 61%. É possível que, se ele desistir da candidatura dele para presidente da República e vir disputar a eleição no estado de São Paulo, é possível que se dê mal também. Ele entrou meio que agora numa sinuca. O ex-juiz e ex-ministro e ex-consultor empresarial, Sérgio Moro, também tem uma rejeição muito alta, de 62%, e até na região sul, que foi a região onde ele mais se projetou depois de toda aquela perseguição ao ex-presidente Lula, o Moro não passa de 13% hoje. Então, é um momento muito favorável ao campo progressista, ao campo que pleiteia, que luta pela reconstrução do país, pelo restabelecimento democrático e contra o fascismo. Então, esse é um momento favorável e nós temos que aproveitar esse momento para discutir a retomada e a recolocação do Brasil no seu processo civilizatório, no seu estado de bem-estar social. É isso. Só trazer uma observação em relação a esses índices de reprovação que você conta aqui para a gente, Bolsonaro com 66%, João Doria com 67%, e muitos dos nossos comentaristas já colocaram aqui como esse índice de reprovação às vezes é mais importante do que o índice de intenção de voto, porque a intenção de voto pode mudar. Agora, a rejeição dificilmente é revertida, porque quando você não quer aquele candidato, você não vai votar nele. Já está lá, os números dão isso, 66% não vão votar em Bolsonaro. Agora, quando ali os 20%, 25%, esses votos podem mudar ainda. Então, é muito importante a gente sempre atentar esse índice de rejeição que as pesquisas trazem. Para finalizar, Paulo... Essa própria pesquisa... Diga, diga. Só um dado curioso, Thalita, essa própria pesquisa traz essa pergunta, né? Você diria que a escolha do seu voto hoje, na sua opinião, é definitiva? Já está resolvido? 65% das pessoas que dizem que vão votar no Bolsonaro dizem que está resolvido. E 74% das pessoas que dizem que vão votar no Lula dizem que já estão resolvidos. Então, é muito difícil. 73% dos que se dizem eleitores do Dória dizem que podem mudar. 70% dos que se dizem eleitores do Moro dizem que podem mudar. Então, é um voto muito difícil de acontecer essa segunda via e é uma coisa muito difícil de acontecer também uma vitória do Bolsonaro caso ele consiga passar para o segundo turno. Então, é muito cuidado e muito juízo, muito amadurecimento para construir essa retomada e torcer para que as instituições continuem funcionando. É isso. Ou melhor esse funcionamento. Nossa, melhore seu funcionamento. Pois é. A gente tem só três minutinhos, mas conta para a gente sobre um outro destaque da RBA que tem a ver com as pessoas que tem como plano de saúde há mil, né? Que agora em alguns lugares está mudando. Enfim, conta para a gente essa reportagem que subiu agora na RBA. É, Thalita. Faz alguns dias já que a gente está pesquisando essa história e alguns veículos de imprensa até começaram a noticiar também essa preocupação com a crise da Amil. A Amil é um dos maiores planos de saúde do país, né? Tem uma boa parte da carteira de clientes da Amil que tem mais de 20 anos de vínculo, né? 20, 30 anos de vínculo. É uma história muito antiga. E, de uns anos para cá, decidiu privilegiar a clientela vinculada a empresas, né? Aos planos corporativos, planos de empresa e começar a discriminar os usuários de planos individuais e familiares. Porque a legislação é mais rigorosa com relação a reajustes, por exemplo. é mais fácil reajustar um plano coletivo empresarial do que um plano individual. Então, começaram a cortar serviço, começaram a cortar atendimento em hospitais, atendimento em laboratórios. E as pessoas estão chegando nos locais para ser atendidas e estão surpreendidas com o descredenciamento. Outro dia, eu testemunhei mesmo num laboratório aqui na Avenida Sumaré, próximo aqui da minha casa, uma pessoa que é idosa, muito idosa, que foi para lá para fazer alguns exames de sangue, de cardiológicos, inclusive, e não podia fazer ali. Aquela unidade não poderia mais atendê-lo. E uma das exigências da legislação para que uma operadora de plano de saúde migre sua clientela para uma outra operadora é ela manter o atendimento no mesmo padrão de qualidade e na mesma região. entretanto, essa pessoa teria que pagar R$ 3 mil caso quisesse fazer aquele exame naquele momento. Uma pessoa idosa com dificuldade de mobilidade e que provavelmente não ia reclamar na ANS. O que acontece? As pessoas, muitas vezes, saem frustradas de um local onde não foram atendidas e não vão reclamar porque acham que não adianta. Isso que a gente costuma falar que as instituições do Brasil poderiam funcionar melhor. Então, eu vou reclamar no PROCON, eu vou a uma delegacia, eu vou reclamar na Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo que não adianta nada. Se a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a compra da Amil pela operadora norte-americana em 2012 e não previu nenhuma dificuldade do ponto de vista do atendimento, se ela autorizou a Amil a migrar seus clientes, seus usuários de plano familiar e individual para uma outra operadora menor, que era pequenininha até agora, até o mês de dezembro, é porque ela não está atenta à capacidade da operadora do convênio médico de respeitar a sua clientela e respeitar a lei. Então, por isso, é muito importante que as pessoas façam, sim, a reclamação em todos os órgãos que estiverem abertos para esse tipo de coisa, a IDEC, PROCON e a AMS. e a AMS. e a AMS. e a AMS.